Os Diferentes Tipos de Sistemas de Defesa em Jornada nas Estrelas Jornada nas Estrelas é uma franquia que apresenta um vasto universo com diversas espécies alienígenas, tecnologias avançadas e conflitos intergalácticos. Afim de proteger seus membros e suas naves, as diferentes espécies apresentadas no universo de Jornada nas Estrelas desenvolveram diferentes tipos de sistemas de defesa. Neste texto, iremos analisar alguns dos principais tipos de sistemas de defesa presentes na franquia. Uma das principais tecnologias de defesa em Jornada nas Estrelas é o Escudo Defletor. Os Escudos Defletores são uma tecnologia que cria um campo de energia ao redor da nave, protegendo-a de ataques físicos, como disparos de armas de fogo ou impactos de asteroides. Essa tecnologia foi desenvolvida pelos humanos no século XXIII e é utilizada pela frota estelar em todas as suas naves. Outra tecnologia comum em Jornada nas Estrelas é o Cloak in the Vice, que permite tornar uma nave ou objeto invisível aos sensores e olhos humanos. Essa tecnologia é frequentemente utilizada por espécies inimigas para se aproximar das naves sem ser detectado, possibilitando ataque surpresa. No entanto, a utilização do Cloak in the Vice é considerada ilegal pela Federação dos Planetas Unidos. Além dessas tecnologias, existem outras formas de defesa presentes em Jornada nas Estrelas. Por exemplo, as naves da Federação são equipadas com fazers, uma arma de energia que pode ser utilizada tanto para defesa quanto para ataque. Os fazers possuem diferentes níveis de potência e podem ser ajustados para disparar em diferentes padrões. Outra tecnologia de defesa que merece destaque é a capacidade de autodestruição das naves da frota estelar. Quando uma nave é considerada irrecuperável, sua tripulação pode ativá-la para que ela exploda, garantindo que ela não caia nas mãos inimigas. Além disso, existem outros sistemas de defesa presentes em Jornada nas Estrelas, como as estações de defesa planetária, que são capazes de disparar feixes de energia para destruir naves invasoras e os campos de minas, que são campos de minas explosivas lançados no espaço para impedir a passagem de naves inimigas. Em resumo, o Jornada nas Estrelas apresenta diversos tipos de sistemas de defesa, desde escudos defletores e cloaking devices até fazers e autodestruição de naves. Essas tecnologias são utilizadas para proteger as naves e tripulações dos conflitos intergalácticos que acontecem no universo da franquia.